Na frente do cortejo Meu beijo Muito forte como aço Meu abraço São passos de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem Sai Sai Apagadas pelo sofrimento Uma tigresa De unhas negras Íris cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele De ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou 966 E hoje De dança No frenetic dancing day Ela me conta Que era atriz Foi feliz E trabalhou no ré Com alguns homens Foi feliz Com outros Foi mulher Que tem muito ódio No coração Que tem dado muito amor Espalhado Muito prazer Muito prazer E muita dor Mas ela Ao mesmo tempo Diz Que tudo vai mudar Ela vai ser Ela vai ser O que quis Inventando um lugar Onde a gente E a natureza feliz Vivam sempre Vivam sempre em comunhão E a tigresa Possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram O coração Mas as besteiras De menina Que ela disse não E eu Corri Pro violão Num lamento E amanhã Nasceu azul Como é bom Poder Tocar Um instrumento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Beira de mar, beira de mar Beira de mar é na América do Sul Um selvagem levantou o braço Abre a mão e tira um cajou Um momento de grande amor Copacabana, Copacabana, louca, total e completamente louca A menina muito contente Toca Coca-Cola na boca Um momento de puro amor De puro amor Um momento de puro amor Minha manu, mini-minha Ah, minha manu, mini-minha Ah, minha manu, mini-minha dogam tua 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 Não adianta nem me abandonar Ah, minha manu, mini-minha dogam tua Que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada, que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis Que eu pra você Que eu que dois, que dez Que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais 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 Mistério sempre há de pintar por aí Mistério sempre há de pintar por aí Mistério sempre há de pintar por aí Vá, se mande, junte tudo o que você puder levar Mistério sempre há de pintar por aí Hã, de tudo o que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco fica o sol Chorando o peito, o fogo, a luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada é pra você e o jogo é a indecência Junte tudo o que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha a maluquice em seu lençol Sob seus pés o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e a glória Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor As pedras no caminho O caminho deixe para trás Esqueça os mortos que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Risque outro pósforo, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor 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 Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces numa festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto onde vais Mas se quiser saber se voltas logo I don't know Nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Dessa vez Doeu Demais Amanhã Será Jamais Onde a gente vai Onde a gente vai Tem uns amigos Que você precisa visitar Que você precisa visitar Se eu não sou feliz São só ciúmes Nada mais 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 de uma vez Mais de uma vez Flagrei seus lábios Na intenção Na intenção do nome De outro alguém Mas se quiser saber O que eles calam Você diz Tudo bem Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Amanhã Será Jamais Jamais Vão Vão dizer que são tolices Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra disfarçar Dessa vez Doeu Demais Amanhã 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 Será Jamais Amanhã Amanhã Será Jamais Demais ... Amém Amém No Cardano Está à altura do que há por fazer E se me entrego as imagens Do espelho sob o céu Não pense que me apaixonei por mim Bom é ver-se assim, de fora de si Eu viveria tantas mortes E morreria tantas vidas E nunca mais me queixaria Nunca mais Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Inscrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vá cá profana, põe em teus colos Pra fora e acima da manada Vá cá profana, põe em teus coros Pra fora e acima da manê Dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Segue a movida madrelinha Também te mata com Barcelona Na polipino pipa os punks Picassos movem-se por Londres Bahia unipresentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia unipresentemente Rio e belíssimo horizonte Vá cá profana, põe no lar Vá cá profana, põe em teus colos Veja, põe em teus colos Vá cá profana, põe em teus colos Leite bom na tua, põe em teus colos Como o que tive em Tel Aviv Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo pelhone os montes blues Mas em composição cubista Meu mundo pelhone os montes Faca das divinas tetas Teu bom só paro ou com minha falta E o resto inunde as almas dos caretas Sou tímido espalhafatoso Torre traçada por Galdir São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdi Caretas de Paris e New York Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris e New York Sem mágoas estamos aí Ei Dona das divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nadar de leite bom para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal As vezes segue em linha reta A vida que é meu bem e meu mal No mais as ramblas do planeta O t Felix though LetMI e o e o e o e o e o e a e o e a e o e o e o e o e o e o E o E o e o tem as Sarah Gotas de leite bom na minha cara Chovado leite mau sobre os caretas O leite mau na cara dos caretas Nadar de leite bom para os caretas E o leite mau na cara dos caretas Chovado leite mau sobre os caretas Mesmo com todas as coisas esquecidas entre nós Até o apagar das velhas lindas coloridas Eu te amo Nos nomes escritos no chão Nos riscos de vidro na pedra Acontece nas manhãs que eu não vejo o seu caminho Acontece nos caminhos em que anda o sol Só para as nuvens que escondem Nas estrelas de guia Mas não me deixe navegar Se já não crer no encanto desse mar Se nossas manhãs se perderam Nas ruas sem jardins Enfeitou a nossa casa Com a rosa Com a rosa da mais bela cor Encontrada nas montanhas Do jabilidade Do jabilidade Quando nada for mais longe E acontecer de ser você No meu caminho No meu caminho Até o pôr do sol Da madrugada E as placas baleadas Pela estrada 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 Baby, baby, baby Oh sim, eu estou tão cansada Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheia de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, honey Baby 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 I love you 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto